Tu és grande, Senhor, por todo o sempre, eternidade, eternidade sem fim, eternidade sem fim. Condenas, mas também salvas, deixas morrer, mas também ressuscitas, ninguém se liberta de Ti, nem de Tua vontade infinita, ninguém se liberta de Ti, nem de Tua vontade infinita. No meio dos estrangeiros, Tu me mandaste falar o Teu nome, por causa da paz que me dás, eu não temo os caminhos dos homens, por causa da paz que me dás, eu não temo os caminhos dos homens. Tu és grande, Senhor, por todo o sempre, eternidade, eternidade sem fim, eternidade sem fim. Cadivo, em barro e sem pátria, eu viverei sem queixumes, sem ais, contigo ao meu lado eis que eu vou, como aquele que sabe onde vai. Tu és grande, Senhor, por todo o sempre, eternidade, eternidade sem fim, eternidade sem fim, eternidade sem fim. Amém. Amém.